Música O programa Saúde Não Tem Preço já beneficiou mais de 16 milhões de pessoas no Brasil. Pelo programa, a população recebe medicamentos de graça para asma, hipertensão e diabetes nas farmácias populares. É só ir até uma farmácia da rede Aqui Tem Farmácia Popular, com CPF, documento com foto e receita médica. São mais de 17 mil farmácias conveniadas em todo o Brasil. O acesso aos medicamentos reduz o número de internações. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O clima seco desta época do ano em Brasília agrava os problemas respiratórios dos dois irmãos que têm asma. Música Para o tratamento dos pequenos, o pai recorre aos medicamentos que são distribuídos de graça pelo programa Saúde Não Tem Preço. Música Chega na farmácia, às vezes até a própria farmacêutica fala que a gente tem direito. Então tem gente que não sabe que tem direito, ela já alerta. Ó, remédio que tem uso contínuo, se tiver a receita com a certidão de nascimento da criança, você pode pegar. Super tranquilo. Música No início, o Saúde Não Tem Preço A distribuição de remédios de graça também tem reflexos na saúde da população. Desde que o programa foi lançado, diminuiu o número de internações por asma, diabetes ou hipertensão. Isso porque o uso correto dos medicamentos evita as complicações que com frequência levam os pacientes para o hospital. Música Entre 2010 e 2012, foram 20 mil internações a menos por pressão alta e 6 mil a menos por diabetes. Em um ano, foram 20 mil internações a menos por asma. No ano passado, o governo federal investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais no programa. Para este ano, o investimento deve chegar a 1 bilhão e 800 milhões. Música Qualquer cidadão brasileiro tem direito. Inclusive, ele pode ter uma receita médica, que seja uma receita de um médico do Sistema Único de Saúde, do Sistema Público, que seja uma receita privada. Ele é muito simples, é outra vantagem. Você tendo uma carteira de identidade, o CPF e a receita médica válida, você tem acesso ao programa. E mais, se você for idoso, tiver algum problema de locomoção, ou obviamente, a população infantil e tal, você pode também ter os documentos legais que permitem que outros peguem. Por exemplo, o idoso, ele pode ter uma procuração simples registrada em cartório, dando o direito que uma pessoa pegue o medicamento para ele. Então, quando você garante a gratuidade, você garante o acesso que ele não tem que ter gasto de transporte. Eu estou fazendo um programa de distribuição de renda sem saber. Eu estou permitindo incluir aquela população que mais pesa na renda o gasto com medicamento, ele passa a ter o acesso gratuito. Mas, além da gratuidade, existe toda a facilidade. Você tendo uma rede de 26 mil farmácias cadastradas no programa, eu garanto que eu posso ter sempre uma farmácia aberta, próxima da residência da pessoa, para ela ter o acesso ao medicamento. Então, não vai ter problema. Olha, eu tive uma crise de asma, uma criança teve uma crise de asma à meia-noite. E, naquele horário, ela já não teria acesso na rotina dos postos de saúde. Mas ela vai ter uma farmácia 24 horas, que ela vai conseguir ter o acesso. Às vezes, o transporte nas cidades urbanas, às vezes, você pegar o transporte para ir até o posto de saúde, isso pode levar uma, às vezes, até duas horas, se for uma grande região metropolitana. Então, ela dá muito, além de ter a economia como fator central, ela dá muito conforto para a população. Legenda Adriana Zanotto